Tudo bom pessoal? Eu me chamo Zé do Pandeiro, professor do Clube do Pandeiro de Porto Alegre, completando 15 anos de tradição. Estou aqui para mais uma videoaula, hoje a gente vai abordar o coco 2, que é um coco com ataque, muito utilizado no Nordeste pelo pessoal de lá. Tanto o coco 1 quanto esse coco 2 da primeira videoaula, que a gente faz, que a gente mostra o coco, que a gente faz assim. E vai ficar assim. Junto com esse aqui, os dois ficam muito complementares, um complementa o outro. Então se tiver dois pandeiros, um faz esse toque aqui e o outro faz o toque com um ataque. Ele é dividido em duas partes, a parte A e a parte B, para aprender melhor. Vou fazer bem devagarzinho para vocês entenderem. Então o jogo é esse aqui. Na primeira parte é assim. Dedão, frente, punho, tapa, punho, frente, dois dedão. Dedão, frente, punho, tapa, punho, frente, dois dedão. Vou fazer de novo. Dedão, frente, punho, tapa, punho, frente, dois dedão. Beleza? A segunda parte é a mesma coisa que a inicial. Porém eu vou atrasar um pouco aqui, fazendo o jogo aqui, para poder dar um dedão lá e começar de novo o ritmo. Então a parte B dele seria assim. Acabei com dois dedão. Acabei com dois dedão. Então eu vou fazer dedão, frente, punho, tapa, punho, frente, punho, frente, dedão. Dois dedão. Acabei com dois dedão. Vou começar com dois dedão. Dedão, frente, punho, tapa, punho, frente, punho, frente, dedão. Então vai ficar assim. Entenderam isso aí? Unindo as duas agora. Tem essa atrasada aqui, dá uma atrasadinha para largar de novo. E fica muito bacana. Agora eu vou tentar fazer um pouquinho mais rápido para vocês compreenderem o som aí. E quando vocês estiverem fazendo um pouquinho mais rápido, vocês vão entender. Ó. Vou fazer com bandeira de nylon para vocês ouvirem outro timbre, outro som. Porque geralmente lá no norte eles usam muito bandeira de nylon também. Porque esse timbre deles é bem característico do nylon. Me chamo Zé do Pandeira, sou do Clube do Pandeira de Porto Alegre. Espero que vocês tenham gostado. Curtam e compartilhem. E curtam o nosso canal aí. Um beijo para todos.